Eu nunca à noite Na njemu Viče ti žal Viče ti žal Zdo nizem du Ruke pamte Samo ljubev najbolju Jednom, kad usne Ne bodo u tebe U strancu utje utraži ti Suzeče srcu Šatno ti da je pogrežilo Jer mi je ostal tamo Gdje jedino voljelo Kad tuga jednom Na vrata nože Masa moća zavoli Očeš li moći Ime moje za osa na svoji Skvoni veče Viči tvoj ljubev najbolji O namo su Viče ti žal Neslo O namo su Ime moje za osa na O namo su Vrata nože O namo su Eu nunca a noite, o cara não é bom Eu nunca a noite, o cara não é bom Eu nunca a noite, o cara não é bom Eu nunca a noite, o cara não é bom Eu nunca a noite, o cara não é bom Eu nunca a noite, o cara não é bom Eu nunca a noite, o cara não é bom Eu nunca a noite O cara não é bom Eu nunca a noite, o cara não é bom